O medo tem-te parado? Olá! Onde você estiver e quando você estiver, espero que você esteja bem e que o Senhor continue te abençoando. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Atos, hoje o capítulo 5. Mas antes disso, eu quero recomendar mais uma vez que você compre a Bíblia 365, porque ela vai te ajudar a ler a Bíblia toda em um ano. E para isso, é necessário que você leia um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de provérbios. Eu peço também que você, além de curtir a página aqui da igreja, você curta também esse vídeo e compartilhe com seus amigos, para que eles possam também ser edificados através desse estudo. A nossa sugestão também, como a gente já tem falado aqui, é que você venha participar de um, pelo menos um dos estudos que são proporcionados aí para você ali na igreja. Então a gente, na segunda-feira, à tarde, a gente tem o estudo Sermão do Monte, à noite, a gente tem o panorama bíblico. Na quinta-feira, à tarde e à noite, a gente tem estudado o livro de Atos. No domingo, a gente tem a escola bíblica e a gente vai começar agora com o estudo de 1 Pedro. Então venha participar, participe conosco. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida através desses estudos. Então, após essas breves recomendações, vamos para o texto de hoje, que é o versículo 41 e 42, aqui do capítulo 5 de Atos. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Antes de ler, porque o trecho do livro que eu pretendo ler é o do Marshall, mas o John Stott, ele fala que o diabo, ele tenta parar a igreja de três formas. Uma forma é através da perseguição, a outra forma é através da corrupção e uma terceira forma é através da distração. A distração acontece ali em Atos capítulo 6, por causa da distribuição da ajuda aos necessitados, as viúvas dos hebreus e as viúvas dos gentios ou dos gregos. Essa é uma forma. A outra forma é a partir da corrupção, que é aqui no capítulo 5, no início do capítulo 5, vai falar a respeito então ali de Ananias e Safira, da corrupção deles. E uma outra forma é através da perseguição. A perseguição que a gente pôde ver ali a primeira vez em Atos capítulo 3, após a cura do coxo. Então, eles são os discípulos, os apóstolos, eles são então perseguidos, não perseguidos, mas eles são chamados à parte para receber um, entre aspas, sermão dos saduceus, por causa da pregação do nome, como está escrito aqui no versículo 41, é o nome, que é o nome de Jesus. Então, ali eles são levados ali para o sinédrio, e então eles são orientados de que eles não deveriam mais falar a respeito desse nome ali no templo. Mas quando, aqui no capítulo 5, a gente percebe que eles estão novamente no templo, vai falar que eles estão no pórtico de Salomão, pregando ali para os irmãos, após serem, então, libertos do cárcere, né? Versículo 19, aqui do capítulo 5, fala que durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então, eles tinham sido presos novamente pelos saduceus, e eu quero abrir aqui um parênteses, para falar que, no evangelho de Lucas, a gente percebe que a diferença de Jesus é com os fariseus, mas aqui em Atos, o problema dos apóstolos é com os saduceus. E o Marshall, ele fala aqui, então, no comentário dele, do versículo 41 e 42, que não somente o castigo fracassou, quanto ao causar desânimo aos cristãos, como também os encheu de júbilo. Sofreram ignomínia e dores físicas, e, portanto, num sentido mais palpável, não deveriam estar se sentindo felizes. Ao mesmo tempo, porém, sua reação foi de regozijo, porque Deus os considerara dignos de aceitarem a sua porção de sofrimento por amor ao evangelho, ou, conforme a expressão aqui, por amor ao nome, isto é, de Jesus. Aqui temos um exemplo concreto do alegrem-se nos sofrimentos, que deve ser a marca que destaca o cristão sob perseguição. Finalmente, conforme se poderia esperar, a experiência deles nada fez para diminuir o ardor do testemunho dos apóstolos sobre Jesus como Messias. É provável que o Sinédrio pouca coisa podia fazer para impedi-los de evangelizarem nos seus lares. Então, o Marshall vai falar aqui que o natural seria que esse sofrimento não os deixassem felizes como eles saíram. A gente percebe aqui no versículo 40, que fala que eles chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. E esse açoite é aquele mesmo tipo de açoite que Paulo passou e relata lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que é aquele 40 açoites menos 1. Então, quando eu falo esses açoites aqui no versículo 40, do capítulo 5 de Atos, ele está se referindo a esse tipo de açoite. E depois que eles, então, foram açoitados e foram liberados, aí no versículo 41 fala que os apóstolos saíram do Sinédrio alegres. Mas é isso que o Marshall está destacando aqui. Como pode alguém após o açoite ficar alegre? E mais, a alegria deles veio por se considerarem dignos de serem humilhados por causa do nome, que é o nome de Cristo. A gente, às vezes, passa por tanta perseguição, mas aqui no Brasil, nenhuma perseguição que a gente venha passar se compara a essa que eles passaram aqui, nesse capítulo 5. E mais, além deles saírem alegres depois desses açoites, diz aqui o versículo 42, que todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, a pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão, uma vez que, como eu disse, a gente não passa aqui no nosso país, aqui no Brasil, nada comparado com isso que eles passaram, o que tem nos impedido de falarmos, testemunharmos, diariamente, quer seja no templo, quer seja de casa em casa, quer seja ensinando, como fala aqui, que eles ensinavam. Então, o que, às vezes, pode estar nos parando? O John Stott, como eu disse, fala que o diabo tenta nos parar de três formas, perseguição, corrupção e distração. O que o diabo tem feito para tentar te parar ou para tentar nos parar? Nós precisamos, como igreja, conhecedores e estudantes da palavra do Senhor, nos posicionarmos para aquilo que o Senhor nos chamou. O chamado do Senhor, que é para todo cristão, é de ir e pregar o Evangelho. Então, o que tem nos impedido de pregar o Evangelho hoje? O que tem nos impedido de pregar o Evangelho, começando nas nossas casas, no local onde a gente mora, ali com os nossos vizinhos, aonde a gente estuda ou aonde a gente trabalha, aonde o Senhor tem nos colocado, o que tem nos impedido de proclamar o Evangelho? Porque algo que a gente precisa, como cristão, fazer é pregar o Evangelho. Não apenas viver o Evangelho, mas proclamar essa boa notícia para que vidas venham a ser salvas, libertas, curadas, transformadas para o louvor do nome dEle. Então, não permita que nada venha te parar, mas cumpra o propósito pelo qual o Senhor morreu no nosso lugar. cumpra esse propósito e pregue o Evangelho como dizia a canção, porque hoje em dia a gente não canta mais as canções antigas, mas como cantávamos no passado, custe o que custar, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece pela sua casa e que o Senhor te abençoe.